Graças ao seu apoio, a RSTP continua a crescer. Por isso, queremos agradecer cada doação, cada like, cada comentário, cada partilha e cada subscrição nos nossos canais. Facebook, Instagram e Youtube. Continue a apoiar-nos para melhor seguirmos a comunidade. RSTP, a voz do povo. RSTP, a voz do povo. Eu me chamo Moner Pedro de Associação Boa Jesus, sapateiro de profissão. Eu estou numa situação triste, porque a cadeira que eu estou a andar está tudo podre. Eu peço o favor para me conceder numa cadeira de roda. Dando a minha situação está péssima. Peço com Deus de Deus, me ajude e faz amor. Eu estive em caminho novo a trabalhar. De repente, veio um caminhão contra mim. Eu corro, cai bala, a pena parte, posto, o caminhão bateu, tirou uma perna fora. E eles foram hospitalizados por dois anos. Dois anos internados no hospital, no Bloco. Até agora, eu estou tentando a sorte. Eu não consigo nada, até agora. Estou bem rasca do mal. Para todos os seus pais. Eu também estou montando a profissão. E tendo em conta que é deficiente numa perna, como é que sai desde a monta, na cidade? Sim, 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 sim. Todos os dias. Todos os dias, desse carinho? Sim, desse carinho. Mas esse carinho tem problemas com roda, os pneus estão arrebentados. O carinho está tudo podre. O carinho está tudo podre? Está tudo podre. E mesmo assim sai de monta, na cidade? Arranjar um pão de cada dia. Eu tenho quatro filhos. Estão a estudar. Mãe faleceu. Eu não tenho como sobreviver. Tem que vir para a praça. Vim mendigar. Se eu consigo pôr no caralho aqui. Pedir favor. E tem conseguido... Tem conseguido arranjar... Tem conseguido arranjar clientes? Eu tenho clientes. Eu tenho clientes. Muito cliente, graças a Deus. Eu não tenho material, não há nada em Salome para trabalhar. Há obra, mas não há... Não há material prima. E quantos são os materiais que têm dificuldade em encontrar? Eu... Tudo. Sola de cabedal, sola de borracha, a cena para passar fio. Salome não tenho nada para trabalhar. Salpateiro, sapateiro não tem nada. Estamos pegando a sorte. Eu peço ao governo que me conselhe a uma cadeia de rodas de mesma maneira para... 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 conseguir um... quer dizer, esse pau de cada dia. Adquirir clientes, ter obras para fazer. E também conselhe material. Eu tenho obras bastante, mas eu não tenho material para trabalhar. nem a pneu. Pneu não é... nem a... São pneus venham. Só venham com a rama. Pneus de rama só que vêm passar. Não há para contar para trabalhar com ele. Muita dificuldade. Eu tenho duas mães na filha que faleceu. Eu perdi tudo. Eu tenho que apoiar os filhos. Quem vive... Quem tem... Quem está cuidando dos filhos também está... Deu da rama. Não tem. Estão a estudar. Mãe da... Tem a cada sorte. Eu peço o favor. Que isso é de boa vontade. Para me conselhar uma cadeia de roda. Porque eu estou numa situação triste. Porque chega a altura que eu tenho que andar com a mão no chão como calma. Peço o favor. Peço o favor. Mais uma vez. Que eu precise de uma cadeia de roda. Porque não tenho como andar. A pedra partiu. Eu posso estar com a mão de uma perna forte. Que eu tenho que andar com a sorte. Muito, muito, muito sacrifício para eu sobreviver. Porque eu consigo um pão de cada dia. Peço o governo. Peço a entidade competente para me ajudar. Dá-me uma mão. Eu tenho muito sofrimento. Há seis anos. Eu tenho que ir operando. Graças ao seu apoio, a RSTP continua a crescer. Por isso, queremos agradecer cada doação, cada like, cada comentário, cada partilha e cada subscrição nos nossos canais. Facebook, Instagram e Youtube. Continue a apoiar-nos para melhor seguirmos a comunidade. RSTP, a voz do povo. RSTP, a voz do povo.